O meu incêndio hoje é sobre a importância da contratação do seguro. De acordo com o artigo 1346 do Código Civil, é obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio, destruição total ou parcial. O síndico irá responder cível e criminalmente por perdas e danos que venham a ocorrer no caso de ele não ter contratado ou por ele não ter assegurado corretamente o condomínio. Então, sempre antes da contratação ou da renovação, converse com seu corretor, verifique o valor das coberturas, verifique o valor das franquias e faça uma análise do seu condomínio. Faça um seguro o mais amplo possível, que cubra, além do incêndio, pendaval, alagamento, danos elétricos, roubo dos bens do condomínio, quebra de vidros, portões automáticos, responsabilidade civil do condomínio e a responsabilidade civil do síndico. Importante também lembrar que, quando ocorrer o sinistro, comunique imediatamente à sua seguradora e providem-se toda a documentação para agilizar a indenização dos danos. O seguro é essencial para a vida, para a sua vida, para a sua família e para o seu patrimônio. Fica a dica!